Oi gente, bom dia, tudo bem? Estamos indo ver Sakura Sakura Todo mundo até hoje é um milagre que ele está ali Está meio mal-humorado, sabe? Eu não sei o que ele tem, ele quer falar Está ali, está mal-humorado Futuramente você vai ver esse vídeo e vai ver o jeito que você vai sair com nós Já que você saia com nós Aí estamos indo lá Vê se vai curar O José está aqui, dormindo bonitinho O nenenzinho está dormindo Ele não dormiu muito bem a noite A Sarinha está mesmo, vamos voltar lá Está vendo? Você está vendo? Por isso que ele nunca sai com nós Quando ele sai, ele fica assim, olha Não sei porque Ele não está, ele é fechado Perguntei, perguntei Nada, eu estou tentando sair E ele fala Não, não, sabe? Não tem nada não Mas eu sei, eu sei porque No fundo eu sei o que que é O Juju é médico Quer ficar em casa só Assistindo E quando o chão passa aí fica assim Ele fala que não é, mas eu sei que é Mas sei que é assim Mas então não é porque a gente não quer ir lá, sabe? Milagre está saindo hoje, milagre, sabe? Tem que sair juntos Aqui um dia está grandão, moleque Tem que sair juntos Aqui um dia está grandão, moleque É assim, a gente cria filha A gente se dedica tanto Com um bebezinho pequenininho Vai crescer, vai crescendo Isso aí, ó Rebelde Nossa, meu Deus É difícil É difícil Mas não é que ele é rebelde É que eu não sou do vida dele Quando ele era pequeno Me fazendo todas as vontades dele É tipo assim Então a culpa é minha, sabe? Não é dele Porque o José com a Sarinha Vai ser diferente Eu faço as vontades dele Mas não vou fazer tantas vontades Sabe? Tudo que pedir dá Não pode ser assim Sabe, gente? Vou falar assim Tudo que ele pedia Eu dava Sabe? Tudo que tem até hoje Então não pode ser assim, sabe? Tem que ser um pouco fechado Só tinha ele de filho Então a gente pega Tudo que pede a gente vai dar, né? Agora não é assim, né? Tô falando Tem a Sarinha Tem o José Tem que mudar, né? Não posso ficar De mão solta Sem referência Que ele tá dando Então a gente tá indo lá E... É isso Vou ter que gravar Só por causa que o Ricardo ficou ali Não pode deixar assim Ele ficou emburrado Então, por exemplo Vou botar a gravação Pra ele ver Olha lá Tá lá deitado Acho que dormiu tarde, sabe? Acho que foi dormiu tarde Agora tá com sono Tá com cola no filme Ai, que feio E a imagem tá branca pra caramba Ai, a gente não almoçou Até 11 horas Aí a gente veio comprar O Niguini lá no Rápido Porque o Niguini gostou Tá vendo sua barriquinha Barriquinha tanquinho E os músculos Cheio de músculos Barriquinha tanquinho Mas eu adoro o Primagué O Primagué você gosta do Primagué? Que... Ima Ima aqui, né? Ima aqui, né? É que deu, né? Ima não É raro, tá raro Raro, tá raro 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 É mais top branca pra caramba Raro Toma, tá bom Tchau, tira choas, tchau 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 Vê que cita sifa Uau Nande, sua mamá Tira no? Nande, sua mamá Tira no? Nande, sua mamá Nemui? Tira no Iso ninder moche Tira no? Tira no 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 Dando nós Tira no Tira no Oh mira Tira Sode Tira Ai que lindo Felicidade é do meus lindos Ó, tira no Tira no Tira no Tira no Tira O que é isso? Obrigada. Olha que lindo a festa, gente. Olha que lindo. Olha só, a princesa. Dizemos a cheia. Olha só, era grandão, né? Vamos comer onigiri aqui no parque. Parque não, né? A Sakura, minha irmã, chegou. É parque, né? Vamos comer onigiri. Era grandão, agora diminuiu o tamanho. Olha o Leonardo correndo onigiri. Vai cair não, meu amor. Vem cá, vem. A Sakura tá ali comendo pão. Tá frio, a gente veio tudo sem blusa. A Sakura tá um frio. O meu cunhadão tá ali. Coquinha, sempre na coquinha. Né? Santista, ele é santista. Olha os passarinhos. Os passarinhos. Ele colocou o chapéu pra trás. Olha o estilo. Cadê o Leonardo? Ali. Hoje o dia do pessoal todo sai, olha. Comendo ali. E aí? Olha as pombinhas que bonitinhas. E aí? E aí? Por favor. E aí? Vamos lá. 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 Não é que inteira, minha mãe? Meu cabelinho não é que inteira. Olha que bonitinho. Olha os pezinhos. Fica todo feliz, né? Calma aí, gosta que conversa. Não tem ninguém atrás não. O sol dá, né? O sol dá pra você. O sol dá pra você. O sol dá pra você. Essa roupinha aqui era do Leonardo. O Leonardo ficou tão grandão. O Leonardo ficou tão grande. Ficou tão bonitinho. E os avanços estão aqui. Estou 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 aqui. Ficou tão felizinho que converte. Tão bonitinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tadinho. Um pauzão cheio de espinho. É engraçado por aí. É engraçado. É que tem espinho também. Né? Gostoso, né? Ser lindo assim, ó. Estou dentro do apartamento. Estou trancado. É um poderpão, né? É um poderpão, né? É um poder frio, né? O tempo é tão curto. Olha só o inglês olhando pra o Ricardo. Escolha de ideia, Ricardo! Isso vem pelos espinho. É um poderpão e o velho... É um poder do apartamento. Mas a uma pessoa que pergunta é tão forte que não está ovo. mas é tão bonito! esse aqui é kimono, não é yucatá esse é kimono, olha a diferença do kimono com yucatá tá tirando foto com as japonesinhas linda bora, bora ver os castéis bora também isso quer mostrar aqui de cima nossa que subidão que deve ter que subir é bom que essa linha dá pra subir aqui aqui a gente deixa a bicicleta subidão oi abenfrance tá tu mas tu não Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal